Mas é gente, eu vou te falar Olha aí cara, tem até pescadinho, parece que topou Passu, você é hot! Retour, retour, retour Retour, retour Perfeito! Perfeito! Ai gente! Todo dia que a gente vai tomar um abraço e eu coloco a minha maninha Filma, a série pode dele, né? Filma, a série pode dele, né?